A torcida do Galo fez uma festa excepcional na Arena MRV, na Libertadores. A festa contou com um mosaico em forma de protesto aos argentinos racistas com os times brasileiros na Libertadores. Confira um pouco das imagens. A torcida do Galo fez uma festa excepcional na Arena MRV, na Libertadores. A torcida do Galo fez uma festa excepcional na Arena MRV, na Libertadores.